Fala pessoal, Malto Dextrina aqui, sejam todos bem vindos ao meu canal Domingão e mais uma guerra aqui né, a modalidade desta guerra é ataque de flechas Vamos aqui olhar o nosso adversário, ele tem ainda 6 ataques, onde eles já pontuaram 6.586, eles estão com uma boa margem aqui de pontos né E nós ainda temos aqui 14 ataques e possuímos 5.990 Vamos ver se a gente consegue encostar aqui né, quem sabe ultrapassar os adversários, mas vamos aqui olhar como é que está a situação da guerra né Eles estão com centrais roxos, então vamos ver o que eu consigo fazer, beleza? De antemão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar o like para fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui nos adversários para eu poder fazer as melhores escolhas e traçar as minhas estratégias, beleza? Bora lá! Escolhi aqui o meu primeiro adversário né, eu vou atacar este cidadão aqui né, o Mister É o Mister Tal, certo? Onde ele tem 2 amarelos, então eu vou entrar aqui com os meus roxos Visto que o amarelo deles, um deles é suporte, então vamos ver se dá certo, espero que dê certo de verdade Que venham pedras, porque os últimos ataques que eu venho fazendo aqui na guerra estão com muita dificuldade para conseguir pedras né E não foi diferente dessa vez É... Pouquíssimas opções de pedras aqui para mim Mas eu vou aqui tentar fazer o melhor possível e tentar fazer as melhores possibilidades de jogada né Bem complicado né, porque eu estou preocupado com a Friggy ali Tem muito verde aqui no tabuleiro, então eu vou tentar me livrar aqui mais de verde Ó, deu certo aqui Vou me livrar um pouquinho mais desses verdes e conseguir fazer esse match de roxo que subiu Mas tem muito azul aqui no tabuleiro, muito azul mesmo Tem poucos verdes, eu vou aqui fazer uma jogada já arriscada Para ver se sobe roxo, ó, subiu ali né Foi num local bom para mim né, subiu exatamente... ai não morre não Nossa Subiu aqui exatamente debaixo de um deles né, mas com pouquíssimas opções aqui Muito poucas mesmo Vou tentar aqui diminuir aqui o dano possível que pode vir ali da Friggy Né Eita Complicou ainda mais Não está fácil para mim aqui esse tabuleiro Vamos aqui tentar juntar né Ó, juntei aqui Vou receber o dano da Friggy ali Eu acho que eu não vou conseguir resistir Infelizmente Né, sobreviveu aqui Mas vou tentar matar pelo menos um aqui, mas não vai dar não Infelizmente o ataque não foi legal Não vieram pedras roxas e todas as movimentações que eu fiz Não foram suficientes para conseguir uma vitória né Primeiro ataque aqui já foi perdido Infelizmente Né, eu vi aqui que tem um cara Eu acho que eu vou nesse aqui Eu vou nesse cara aqui Se bem que Do jeito que está aqui está bem difícil Eu precisando pontuar aqui e não está fácil As opções que tem aqui para atacar também estão bem complicadas Né Precisa ver pedra Se não vier pedra realmente Dificulta muito para mim né Esse adversário aqui agora Também tem dois azuis Então eu vou nele com o meu time verde Como é que eu faço aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Nas Opções que eu tenho aqui trocar É isso Vou deixar assim Só dar uma olhada aqui ó Ele está com Tropa de mana também Nos três Do meio né Nas posições dois, três, quatro Vamos lá Espero que dê certo Que venham pedras Porque se não vier pedra Não vou conseguir fazer nada Ó Essa vez vieram pedras Tá Já vou fazer aqui esse diamante Né É Nossa Subiu pedra verde Então eu já vou ter que Explodir esse diamante aqui Para eu matei o central dele Beleza Já vou me livrar aqui do Do Krampus né Um herói que pode Causar reviravoltas aqui para mim Vou curar E curar novamente aqui já Para Não dar chance Para o azar né Porque vai que Tem uma virada aí De tabuleiro de novo Não estou afim de passar por isso Sem pedras verdes aqui né Então Vou tentar garimpar aqui Essas pedras Vamos juntar aqui Essas duas Não está subindo pedra Ó Beleza Subiu dessa vez Aí vamos aqui né Vou matar logo A Glenda E eu acredito que Essa partida está bem Dominada Não vai ter Reviravolta não Deu certo Nosso segundo ataque aqui Beleza 56 pontos aqui Para casa Vou dar uma olhadinha aqui Agora Deixa eu só ver Como é que está Esse aqui Ó Esse adversário Está interessante também Eu vou comer Equipe amarela Logo aqui Para a gente conseguir Fazer aqui Um bom ataque né Dessa vez Eu vou mudar um pouquinho A minha estratégia né Como vocês podem ver O meu time está diferente Né Então Eu já vou Deixar a tropa de De mana mais forte Aqui no No Ureu Certo Minha única tropa de mana E a outra tropa de mana Eu vou deixar aqui no 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 Odin Se bem que eu acho que O dano Do Odin Seria mais interessante Com esse perfil aqui E vou deixar a tropa de mana No Malose Para ver se ele ativa Mais rápido Né Eu preciso melhorar Essas minhas tropas de mana Mas eu estou sem As tropas para upar Mas enfim Vamos lá Espero que dê certo Próximo ataque aqui Ó Vieram algumas pedras Sim Amarelas Vou já fazer Logo elas agora Já consegui me livrar Do rigarde dele Né Nossa Subiu muita pedra Agora Mas saiu aqui Um match de amarelo Para mim Ó Já consegui carregar Uma Lose Mas não foi a tempo Para me proteger Desse Ataque aqui Da Da Malikna Né Então Já vou logo Tratar de me livrar Dela aqui Já carreguei Aqui os heróis Acredito que Eu vou conseguir Matar a Marjana Nesse ataque Não deu certo Mas agora Aqui vai ter O suporte Do Odin Ainda não Tudo bem Pedras ao vento Para carregar Os heróis Né Agora Ela não vai escapar Certo O Gulling Boost Dele carregou Tudo bem Não tem problema A partida Está bem controlada Aqui Né Vamos ver O que vai acontecer Aqui agora Ó Consegui matar A A Evelyn Dele Né Vou pegar O dano Passivo Ali do Gulling Boost Agora Né O meu Aplicou nele Agora Vou conseguir matar Ele Com uma Lose Ataque muito Ataque muito Bem sucedido Bem diferente Dos outros Do primeiro Que saiu Que eu não tive De jeito nenhum Boas oportunidades De pedra Né Vamos procurar Aqui O próximo Adversário Ó Esse aqui Também está Legal Se eu fosse Com ele Aqui Eu vou ter Que ir de azul Contra ele Né Eu teria Que ir de azul Contra ele E é o que Eu vou fazer Eu vou controlar Com o meu time Azul Aqui Certo Vou repetir A estratégia Que eu fiz Referente A A vez passada Eu vou com Dois heróis De cura Aqui Para dar Um suporte Maior E vou deixar O Magni Do lado Aqui Da Ariel Porque ela tem Uma defesa Um pouco mais Fraca Então ela ainda Não está Emblemada O suficiente Também E pode ser Que dê Complicação Para mim Espero que venham Pedras Aqui Para eu conseguir Ativar mais rápido Os meus heróis Consegui um bom Sucesso aqui Para o time Beleza Eita Não veio Vieram pedras Mas vamos aqui Opa Saiu aqui Já de baixo Mata Beleza Muito bom Consegui um bom Movimento aqui Tá Vou tentar Uma jogada Aqui mais arriscada Para ver se eu consigo Isso Beleza Consegui aqui Alinhar Algumas pedras azuis Mas não subiu Mais pedras O que não foi legal A Malikna Já vai ativar Provavelmente No próximo ataque Não é isso Beleza Subiu algumas pedras azuis Aqui Eita Mata não Opa Sobreviveu Ali Agora tem que carregar Os meus heróis Aqui Tô com o ataque Reduzido Aqui Acho que mata Mesmo assim Vamos lá Mata Isso Muito bom Diminuiu o ataque Ali do Magnin Que ele está próximo De ativar Isso pode me causar Um pouco de dor De cabeça E não tá subindo Pedra azul Tá complicando Aqui a situação Do ataque Vou continuar Jogando pedra Aqui no vento Ó Consegui aqui A linha Ah Não ativa não Opa Saiu um diamante Aqui Bom E agora Quem que ele vai acertar Ah Caramba Ele acertou No meio de cura Tá bom Vamos lá Vamos ver O que a gente faz Eu vou Eu tô preocupado Aqui com Com o Alberich Por isso que eu foquei A força do meu ataque Em cima dele Porque ele não pode Sobreviver Porque senão Ele vai reviver os caras E vai me dar dor de cabeça Né Não vou brincar aqui com ele Já vou matar E agora Me focar ali No Odin Consegui dar uma virada Muito bom A partida começou a complicar Mas deu certo aqui Veio aquele Aquelas pedras Né Acumuladas Então me ajudou bastante Tenho mais dois ataques Aqui Eu tenho que ser muito eficiente Nesses dois ataques Pra gente conseguir Um bom resultado Aqui na guerra Então ainda tenho O time vermelho Certo Meu time vermelho E eu ainda tenho Um time misto Aqui onde eu posso Utilizar Certo Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Nos adversários Que tenho Olha o time vermelho Podia encaixar bem Aqui né Outra opção Também seria aqui Mas aqui Não tem verde De jeito nenhum Então acaba me complicando Acho que a melhor opção Seria esse aqui Porque o Morel Ataca todo mundo Mas esse time Tá muito casca grossa Eu não sei se eu conseguiria Vencer com o time vermelho Né Até porque o verde Dele tá muito na ponta Ali Então tá complicando Então eu preciso Pontuar aqui Né Pra ajudar ainda mais O time Ó Esse aqui também O verde tá muito Na ponta Eita Vamos lá Vamos ver O que a gente consegue Fazer aqui Nenhuma equipe Tá tão favorável Pra que eu pudesse Aqui atacar Com o time vermelho Acho que só essa E aí o que eu vou fazer Eu vou tentar ir nesse aqui Ele tem aqui Um azul É o Magne Mas é isso aí Vamos lá Espero que dê certo Vou aqui com o meu time Vermelho Né Agora sempre a dúvida Que eu fico Cara Onde é que eu vou deixar Essa tropa de mana Eu acho que dessa vez Eu vou deixar A tropa de mana Na Na Mitsuko mesmo Eu preciso que ative rápido Né E ela é uma heroína Que além de bater Em três adversários Ela também tira Mana da galera Né Então eu preciso Atrasar os caras Mas desse jeito aqui Fica realmente Bem difícil de vencer Sem condições Pouquíssimas pedras vermelhas E elas ainda não vieram Devidamente encaixadas Né Mas vamos aqui Vamos ver o que eu consigo fazer Vai fazer logo os matches Aqui de vermelho É o que eu Tenho o que fazer Né Não veio pedra Paciência Ah não Cara Não vieram pedras Não foi legal E não sobe pedra vermelha De jeito nenhum A Sif aqui já ativou Vai atrasar um pouquinho mais Aqui o time Né Nossa cara Não vem pedra vermelha De jeito nenhum Cara Impressionado Não sobe pedra vermelha Ai Matou Nossa Tirou mil É Partida encerrada aqui Pessoal Não dei sorte Não foi como eu gostaria Infelizmente Vou aqui pro meu último ataque Né Ele ainda curou Puts Agravou ainda mais a situação Pro meu time aqui Nada fácil Então eu vou aqui No outro adversário Esse Deixa eu ver aqui Se tem um mais fraco aqui Pra eu ir Deixa eu ver quantos pontos Esse cara aqui Ainda tem 30 E aqui são Ah vou tentar nesse Vou tentar nesse aqui Vou botar uma mescla Aqui no meu time Certo Eu vou botar um 3-2 Vou com esse time aqui Acho que eu esqueci aqui Quais são os outros Deixa eu só dar uma olhada aqui Conferir Azul Eu acho que eu vou com o time azul também Se bem que Se bem que o roxo Podia fazer Uma certa diferença aqui Né Deixa eu ir aqui Eu podia colocar um pra travar Né Com um roxo E o outro aqui pra Pra tancar também Vou assim Esse é o time que eu vou Certo Vamos lá Último ataque aqui Não tem muito o que fazer Realmente Dois ataques Bem complicados Sem pedras Fica muito difícil E esse aqui também Não foi muito diferente Mas se vieram algumas opções Vamos aqui ver Como é que a gente faz Não é Ó A marjana já vai ativar aqui Mas eu tô Até que Relativamente bem posicionado Aqui com as pedras Eu acho que eu Não mata não Nossa Não mata não Pera aí Ó Consegui me livrar dela já Tem um roxinho ali Bora Resiste aí A menina vai ativar Bora Resiste Ó Ninguém carregado Então Ó Deu certo Ufa Ah caramba Ativei errado aqui Mas vamos lá Paciência Não tem problema não Vai dar certo Vou travar aqui Do lado esquerdo Esse lado esquerdo aqui é perigoso Eu vou ativar aqui Eu vou ativar aqui o Bora lá Bora lá de novo Sai pedra Bora Sobe pedra Uma boa chance de matar dois Poxa Ela reviveu de novo Aí complicou Travei agora do lado direito Vou matei aqui Caramba Cara Nossa Essa guerra pra mim foi péssima Morre Isso Calma aí Calma Mata não Ah meu Deus Que é isso Cara Eita Vamos lá Calma Não morre ainda não Vou garantir a morte Logo Pelo menos Esse aqui Trezentos E Trezentos e Trinta e cinco Né Vamos lá Vamos ver Espero que dê certo Ó Ele errou Não é pra bater as pedras verdes nele Então Bora Bora Carrega Isso Beleza Foi no sacrifício Esse aqui Deu certo Consegui vencer com o meu time secundário Aqui E encerro aqui minha participação na guerra Tá pessoal Um vídeo que foi mais rápido mesmo Porque enfim O de hoje não tá muito legal pra mim E aqui Ainda nós temos aqui Três ataques Três ataques E estamos um pouquinho atrás Tem chance de virar Tem Mas os adversários ainda tem seis Então A probabilidade de vencer essa guerra Tá pequena agora Eu não consegui Efetivar bons ataques Como eu gostaria Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá a minha posição É bem nítido Eles conseguiram Boas performances Nessa guerra E a gente não foi Lá o que se esperava Eu fiquei em Nossa 26º Eu fiz só 237 pontos Muito abaixo Da minha expectativa Que normalmente Eu espero fazer ali Próximo de 280 E alguns amigos aqui Também não se desempenharam Muito bem Nas suas batalhas Mas é isso Nem sempre a gente vai vencer Mas foi uma guerra boa Foi bem equilibrada Contra os adversários Parabéns aqui A aliança Que muito provavelmente Vai vencer E é isso pessoal De antemão Gostaria de agradecer A sua presença aqui no canal Pedir pra você deixar um like Pra fazer com que Esse vídeo possa chegar A mais pessoas Que tem interesse Nesse tipo de conteúdo Tá bom Muitíssimo obrigado a todos Boa sorte na guerra de vocês Valeu